Curiosidade da cultura árabe, que é bastante utilizada pelas mulheres aqui no Brasil, que é a rena. A gente geralmente usa na sobrancelha, mas lá no mundo árabe não, ela tem um significado muito maior. Vamos conferir? Minuto Catar Você sabia que a rena tem sido um símbolo de boa sorte, saúde e sexualidade no mundo árabe? Diz a lenda que Maomé usava a rena para atingir a barba e que a flor da rena era a favorita do profeta. Como resultado, a rena ocupa um lugar único no mundo muçulmano. Na cultura árabe, é muito comum de ser utilizada por mulheres, assim como acessórios. Essas tatuagens são temporárias, que duram cerca de duas semanas e são símbolos da auto-expressão da mulher. Minuto Catar Essas e muitas outras curiosidades, assim como os bastidores do Hexa, você acompanha aqui, ó. Na TV Tambaú e na Jovem Pan João Pessoa, o nosso correspondente, Cláudio Elias, vai trazer tudo em primeira mão, diretamente do Catar. É a TV Tambaú no Hexa. Vocês já seguem o Instagram da gente? Eu já vou te ver com o Instagram da gente? Eu já vou te ver com o Instagram da gente?